Carlos, quantas casas já estão construídas? Em torno de 150 casas construídas. Fora aquelas que estão começando. Estão em andamento, em construção. Tá vendo? Esse é o loteamento Nova Reata. E tá faltando a sua casa. E é essa oportunidade pra você comprar o seu loteamento aqui no Nova Reata, porque tem toda a infraestrutura pra você. Tá numa região privilegiada, que tá a 10 minutinhos do centro de Boituba. Boituba é uma cidade muito gostosa, né? É, fica próximo a São Paulo, né? Uma hora e dez, você tá dentro do empreendimento, tá? Lá tem as cidades próximas, tem Serquilho, Tatuí, Porto Feliz, Sorocaba. É uma região muito privilegiada. E tem um acesso pela rodovia Castelo Branco. Isso que é uma reta só. E ali você tem portaria 24 horas, água encanada, luz, luz de mercúrio nas ruas, uma ronda ostensiva e muito verde pra você. Então sai um pouquinho dessa agitação toda de São Paulo, passa um fim de semana, passa suas férias com a sua família, com seus amigos. Não era isso que você queria? Então vai lá, ó, e aproveita. No lazer, você tem piscina semiolímpica, quadra de tênis, quadra poliesportiva e três lagos. Que maravilha! Sucesso. Sucesso absoluto. Então corre. Quanto você vai pagar por tudo isso? Lotes a partir de mil metros quadrados com topografia plana, quanto custa? À vista, 16 mil reais. E se quiser facilitar? Facilitado, 4.400 reais de entrada, que eu facilito em duas vezes. Certo. E o saldo, 352 por mês. Agora, quer comprar o lote e já construir a casa? Nós temos um construtor dentro do empreendimento que vai te dar toda a assistência. Então tá tudo muito facilitado pra você. É só você pegar o seu carro e ir até o plantão de vendas todos os sábados, domingos e feriados. Na rodovia Castelo Branco, quilômetro 101, no Castelinho da Pamonha. Agora você pode ligar também todos os dias no 3661-8253. Esse é o loteamento Nova Reata, só esperando você. Aproveite. Vem.